Nos minutos que antecedem a partida, o clímero de descontração. Pela frente, estes 220 homens e mulheres têm 400 km para pedalar. A distância que vai de Albufeira ao Santuário de Fátima. Há quem já alinhe na cicla de pregrinação há 5 anos e quem aproveita esta corrida pela fé para estreitar laços. Não sempre assim ao par? Não, ontem passado fomos separados, este ano decidimos ir a pares. Mas assim não será mais cansativo? Não sei, vamos ver, nunca andámos nisto. Viemos do Lidl só até aqui, então não sabemos. E não é arriscado fazerem 400 km numa bicicleta que nunca experimentaram antes? Arriscado é, por isso a gente gosta de correr o risco. Tem um plano B, se a coisa correr mal, como é que vai ser? Não, plano B é ir para o carro. Agora desta vez é para acompanhar aqui o meu amigo Hernani. Acompanhamos mutuamente. O ano passado fui lá acompanhar-me a mim, derivado de uma promessa que fiz, este ano sou eu e ele. E então decidimos este ano juntar ainda mais a nossa dupla e ir numa bicicleta assim um bocado original. São portanto pessoas de fé? Somos. Numa peregrinação de ciclistas, antes da viagem até Fátima, a cerimónia de benção marca o início do dia. O percurso vai contar com quatro paragens. Cada etapa tem entre 70 a 120 km. A parte mais difícil do percurso será na Serra de Miradares, já a entrada de Fátima, que é a última parte, que é um bocadinho mais difícil. A fé é o que faz mover a maior parte destes ciclistas, mas há também gente que é simplesmente amante das duas rodas. Por que você decidiu ir para a Fábrica de Cimenta? Porque eu estou de 75. Eu não tenho outra chance. Você conhece Fátima? Você vai para a Fátima? Eu só fui lá uma vez e passamos. Estou esperando. Na hora de decidir arrancar, houve ainda quem pensasse duas vezes. Não tanto pela distância, mas porque a viagem significa não poder votar no domingo. No momento de fazermos a inscrição, não nos lembramos da data das eleições. E foi o que aconteceu. Como já tinha pago e coisa, desta vez não voto. Esta ciclo-peregrinação é organizada pela Associação de Ciclismo do Algarve e evalve algumas medidas de segurança. Os 220 inscritos formam uma caravana que se pode ascender por quase um quilómetro. É uma das etapas mais duras dos quatro dias de peregrinação. Temos que o Casto Verde era cinco para as nove. Portanto, neste momento estamos quatro horas, né? Quatro horas e dez minutos. Quatro horas sempre a pedalar? Sempre a pedalar. E o pior é que a estrada tinha um péssimo pavimento. É empadrado a estrada com um péssimo pavimento. É empadrado e o Alcatrão muito barra, muito barra. A paragem em Alcáçovas dá-lhes a lento para o resto da viagem. A fé e o prazer do cicloturismo juntaram uma parte do grupo há já sete anos. Meia dúzia de amigos pensámos em vir a bicicleta a Fátima. Começámos a falar uns com os outros e quando soubemos tínhamos 150, 200 inscritos. Este ano são 230 porque a logística não permite um grupo maior. As mulheres estão em minoria, mesmo assim o grupo está a crescer. Já as mulheres treinam muito menos. Penso eu, por mim, e muitas das senhoras treinam menos do que os homens. E o destembro. Exatamente. E, por outro lado, geralmente a mulher tem menos força, né? Que tem menos resistência. Mas nenhuma de vocês desiste a meio? Não, não temos de desistir e acho que ninguém vai desistir. De Albufeira à Fátima são 400 quilómetros. O convívio e o espírito de sacrifício ajudam a vencer os momentos difíceis. Estou a gostar mais do que aquilo que me contaram até. E as dificuldades? As dificuldades superam-se. Podem parar um bocadinho, mas voltam outra vez. Ninguém desiste. Vamos preparar-nos para a chegada para o São Dabu e Alcaços para Montmore. Agora já custa menos um bocadinho. Ainda tem algumas subidas e está aí, mas é coisa pouca já. E porque amanhã é dia de eleições, a partida de Montmore Novo para Alpiarça é à 1 da tarde. Segunda-feira chegam a Fátima. Para alguns é como chegar a casa. É uma sensação de liberdade, paz de espírito. É como chegar, não digo à minha casa, não é à casa de Deus. Para mim representa isso, sinto-me maravilhoso. Sinto-me realizado quando chega a Fátima.